Galera, pode ter vazado uma nova tipagem Pokémon que a gente vem esperando há tanto tempo. Não acredita em mim? Ó, fora tudo que eu tenho pra te mostrar, eu vou fazer só uma pergunta. Você já parou pra se perguntar qual é a tipagem do novo Pokémon lendário de Terastal, Terapagos? Exatamente! Agora vai me dar um voto de confiança, né? Se prepara que a gente tem muita coisa legal pra conversar e pra ver no vídeo de hoje. Vem comigo! Oi, Nights! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, é isso aí mesmo, tá? Exatamente isso que eu falei. Pode ter vazado uma nova tipagem de Pokémon. Uma nova tipagem Pokémon New Type Pokémon. Exatamente! Um bagulho diferente, novo, que agrega, que ninguém esperava. Que a gente, na verdade, a gente quer, né? A gente queria muito tempo, mas assim, não vi uma movimentação da Pokémon Company pra que saísse essa tipagem. Mas pode ser que ela tenha vazado. A gente vai ver imagens, discutir muito isso no vídeo de hoje. Como que isso impacta em Pokémon Horizontes também, né? Porque essa tipagem, digamos que ela vai ser inserida nesse anime, né? Ó, vou falar pra vocês, aliás, que estão esperando a análise do episódio 18. Que, infelizmente, deu ruim com o episódio. Eu não consegui assistir ele hoje. Portanto, não vai rolar a análise do episódio 18 por hoje e provavelmente por esse final de semana, tá? Mas daí, quando eu já tiver acesso ao episódio e conseguir conferir, pode relaxar que eu vou trazer análise e episódios derivados deste episódio. Vídeos derivados desse episódio com fundo tudo, hein? Enquanto isso, vamos desenrolar nessa notícia aí que tá todo mundo comentando. Pode ser que realmente isso mude completamente o cenário de Pokémon atual, né? Porque uma nova tipagem é um impacto e tanto. Prepare-se e vamos ver no detalhe isso aí. A verdade, galera, é que a nona geração trouxe a dinâmica de terastalização. E a gente já sabe muito bem disso aí, né? Isso consiste na mudança de tipagem do seu Pokémon e tudo mais. Aquele fenômeno todo. O Pokémon fica com aquele aspecto de pedra preciosa, né? Aquele brilho, né? Enfim, né? Literalmente aquela textura, né? De uma pedra preciosa. E ele altera, ganha brilho. Às vezes um chapéu. Enfim, o lance é que a gente tem uma mudança na tipagem do Pokémon, né? É isso que a terastalização promete fazer. E na hora de você terastalizar o Pokémon, você escolhe a tipagem, né? E durante os games Pokémon, recentemente, foi adicionada uma nova forma terastal. Como assim? Na hora de escolher a tipagem, a gente tem tipo água, tipo fogo, veneno, grama. E aí, do meio do bagulho, do nada, assim, aparece um novo ícone. Uma nova parada que remete muito à terastalização e, ao mesmo tempo, ao arco-íris, né? A gente consegue ver várias cores e tudo mais. Peraí, isso aqui apareceu no meio das tipagens Pokémon. Será que essa aqui é uma nova tipagem Pokémon que já foi agregada ali, iniciada, solta, já foi meio que vazada, aquele vazamento oficial, né? Nos games, essa é a questão do momento. A gente tem uma nova inserção aqui nos jogos de quesito tipagem Pokémon, né? E é tipo essa tipagem arco-íris. Será que é a nova tipagem terastal? É um tipo terastal? Ou será que é um tipo arco-íris? O que é isso aqui no final das contas? Eu sei que parece doido, mas eu juro que não é. E eu vou até trazer muitas provas em relação a isso pra vocês. Mas eu acredito fortemente que isso é uma nova tipagem Pokémon. A décima nona tipagem Pokémon, e ela não necessariamente tem a ver com terastalização, mas quase, tá ali do lado. Tem muito a ver com o Terapagos que eu citei no início do vídeo, tem muito a ver com Pokémon Horizontes, e vamos desenrolar tudo isso agora, tá? Eu já passei pra vocês a base desse vazamento. Na verdade, veio dos games, né? A gente consegue ver aquele iconezinho ali como se fosse um outro elemento Pokémon, como se fosse uma outra tipagem Pokémon, que remete muito a um arco-íris. E o pessoal tá comentando que é o tipo terastal, terastalize, terastalize, terastalize... E terastal, tá? Mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que não. Eu acho que a terastalização, ela vai ser focada como uma mecânica. Assim como a mega evolução. Exemplo, né? Pra você ter uma noção do que eu tô falando, e ir se baseando em outras coisas já compreendidas, né? E aí, galera, dentro da terastal, a gente tem o tipo fogo, o tipo água, como eu falei, o tipo veneno, as tipagens Pokémon. E essa inserção é mais uma tipagem. Eu não sei se teria como terastalizar o tipo terastal. Fica meio complicado, meio confuso, entende? É a mesma coisa que a gente mega evoluir um Pokémon mega. Entende? É como se a gente dobrasse a mecânica. É a mecânica duas vezes. Eu não sei se eu curto muito essa ideia, tá? Portanto, eu acho que a Pokémon pode sim ter inserido uma nova tipagem, que não necessariamente é terastal. E isso justifica muitas coisas. Como, por exemplo, o Terapagos. Ninguém sabe a tipagem Pokémon do Terapagos. Não foi revelada, não tem lugar nenhum, tá? E por quê? Por quê? É um Pokémon novo, um Pokémon lendário, que simplesmente poderia já ter sido revelado qual é a tipagem dele. E outra, se você olha pro Terapagos, também não tem como saber que tipagem que ele é. É tipo o que é isso aqui? É tipo o dragão? É tipo água? É tipo o fogo? Grama? Até mesmo o psíquico, talvez o mais próximo ali. Mas mesmo assim, a gente torce o bico na hora que tenta assimilar essas tipagens a esse Pokémon. E é esse o lance, é esse o X da questão. Ninguém sabe a tipagem do Terapagos da vida, e nenhuma tipagem atual bate com ele. Então, pra justificar esse Pokémon, a gente insere uma nova tipagem. E traz junto dele, quem sabe, uma linhagem de outros Pokémons. E é por isso até que eu não concordo muito com o tipo Terastal. Eu não sei se vai ser isso. Eu acho que realmente Terastal é uma dinâmica, e a gente tem um novo tipo Arco-Íris, que na verdade também não tem a ver com Arco-Íris, tá? Se você olha, esse ícone aqui remete muito ao Arco-Íris, inclusive ao casco do Terapagos, que a gente tem todas as tipagens Pokémon. Eu acho que a gente chegou lá. Não onde eu queria chegar, a gente chegou no X da questão. Todas as tipagens Pokémon. Pode ser que essa décima nona tipagem Pokémon seja um novo tipo que seja um aglomerado de todas as outras tipagens Pokémon. Sei lá, quem sabe um Pokémon que aceita os ataques de todos os tipos, ou então não, um novo tipo literalmente, como se fosse um tipo Arco-Íris. Mas o Arco-Íris é mais uma forma de trazer todas as tipagens pra uma coisa só. Não que necessariamente seja um tipo Arco-Íris, entende? Não que tenha a ver com o fenômeno Arco-Íris. A hora que a gente pensa nessa nova tipagem, que é um aglomerado de todos os tipos, tem todas as cores do Arco-Íris, faz essa analogia, mesmo que não seja nada relacionado de forma direta ali e tudo mais. Bom, esse tipo, você assimila o Terapagos ou não? Você consegue imaginar que o Terapagos tem esse novo Arco-Íris type? Galera, bate? Faz todo sentido, tá? O Terapagos é um Pokémon que, facilmente eu diria que ele tem todas as tipagens numa tipagem só. Então seria uma nova tipagem que aborda todas essas outras tipagens dentro de um único Pokémon. É uma tipagem só, mas que tem tudo. Como se fosse uma tipagem Arco-Íris. Essa tipagem bate perfeitamente com o Terapagos da vida. Até mesmo por conta dele ter esse brilho todo de várias cores. E ser um Pokémon meio místico, né? Que lembra várias cores, vários fenômenos. Inclusive na sua versão Terastal, olha que doideira, né? Na sua versão Terastal, não na tipagem, né? Na sua versão Terastal, a gente consegue ver no casco dele meio que todas as outras tipagens estampadas. Então parece que tudo faz sentido e é isso mesmo, tá? Eu acho que tá vindo aí a 19ª tipagem Pokémon. E essa 19ª tipagem Pokémon é um aglomerado de todas as outras. Que não necessariamente tem a ver com Terastalização, tá? Mas a gente pode tipo Terastalizar um Pokémon nessa nova tipagem. Que é como se fosse dar pra ele todas as tipagens existentes dentro de uma única tipagem, né? Ou não, tá? Ou não. Ou essa nova tipagem é tipo uma tipagem Arco-Íris mesmo, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma metáfora, alguma coisa nessa lógica aí, né? Como se ela não dependesse e como se ela também não tivesse os resquícios de todas as outras tipagens. Mas sim, fosse uma nova coisa. Uma tipagem que realmente ainda não existe e que sequer se baseia nas outras. Tipo uma tipagem Luz. Uma tipagem Magia. Algo que ainda não existe. É completamente novo. Temos essas duas opções. E eu realmente acho que é uma dessas duas, tá? Eu acho que dessa não escapa. A décima nova tipagem tá vindo aí e isso tem tudo a ver com Pokémon Horizontes. Porque em Pokémon Horizontes a gente teve a inserção do primeiro Pokémon que tem esse tipo, que seria o Terapagos. E é por isso que até o momento a tipagem dele nem foi revelada. Porque é uma tipagem nova. E isso é uma baita de uma notícia pra comunidade Pokémon. E isso vai impactar em Pokémon como um todo. Porque o Terapagos, obviamente, não vai ser o único Pokémon que tem essa tipagem. Inclusive, vou fazer um vídeo só pra falar disso aí, tá? Pokémons icônicos. Pokémons que a gente já conhece. Também podem se apresentar com essa nova tipagem em algum momento. E isso vai de verdade, assim, mudar completamente o jogo atual de Pokémon. Literalmente os games. Porque vai trazer uma parada completamente nova, né? Vai abrir um leque de Pokémons novos. De poderes, de ataques. E também no anime. Porque vai ser muito louco ver a exploração dessa nova tipagem no anime. Imagina, tipo, Terastal, um novo tipo Pokémon. Galera, eu tô curtindo demais tudo isso aí. Eu de verdade quero que tudo isso se confirme. Mas e você? Comenta aqui pra mim. Desce aqui nos comentários e deixa lá a sua opinião. O que você acha disso aí? Você concorda comigo? E se sim, as evidências estão aí. Você realmente acha que não tem como fugir? Agora é a nova tipagem em Pokémon chegando na área. Você tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Tipagem em arco-íris que aborda todas. Ou uma tipagem completamente nova. Não tem a ver com as outras, mas é também muito interessante. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? E não vacila. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Assim, se apoia o canal, fica até sem palavras, tá? Se apoia demais no nosso trabalho. E ajuda muito a gente na nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto demais, hein? Tamo junto demais. Pô, fico muito feliz de você ter assistido aqui. Até aqui, ter chegado até aqui. Pô, da hora demais. Tamo junto. Eu sei quem você é. Eu sei que você acompanha o canal, hein? Valeu demais. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.